Oiê, fadinhas e alfinhas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer uma resenha sobre esse produto aqui que a Nidys me mandou já faz um tempão, mas eu tô usando também faz bastante tempo, pra realmente trazer aqui pra vocês uma opinião mais completa. Vocês sabem que eu gosto de usar os produtos por um tempo prolongado, aí meses, antes de vir falar deles, porque aí a gente tem certeza sobre o que tá acontecendo na pele, como ele tá atuando na nossa pele, e dá pra perceber aí na rotina, quando a gente introduz um produto novo, um cosmético novo, qual é a diferença que ele tá fazendo. Além dessa resenha, porque a resenha em si vai ser bem rápida, é só um gel de limpeza mesmo, mas eu quero responder pra vocês três perguntas bastante frequentes sobre esse tipo de gel de limpeza. O que eu quero dizer com isso? Gel de limpeza que contém ingredientes ativos, ou seja, esse aqui, por exemplo, contém ácido salicílico e o ácido glicólico na fórmula. Tenho bastante dúvidas sobre como a gente pode usar esse tipo de produto, e se eu recomendo que vocês usem ou não para o tratamento da acne. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é o sensorial desse produto. Como vocês estão vendo aqui na tela, uma das coisas que mais me incomoda nesse produto, apesar de que, assim, eu não acho que faz muita diferença no resultado final. É uma questão sensorial que, pra mim, não quero dizer de um jeito ruim, mas eu acho que empobrece a formulação. Eu acho que ele não tem um sensorial muito gostoso, assim, sabe? Eu não sei se o problema é o orifício dessa embalagem, que não permite que o gel saia de uma maneira muito legal. Ele é muito duro, ele é muito espesso pra sair pelo buraquinho dessa embalagem. Eu não sei se é só o meu produto que é assim, ou todos são assim, porque eu quase não encontrei resenhas na internet sobre esse produto, vídeos mostrando realmente as pessoas aplicando na pele e tal. Enfim, pelo menos não encontrei aqui no YouTube. Outra coisa é que ele tem um cheirinho. Vocês sabem que eu, particularmente, prefiro produtos que não contenham fragrância. A fragrância, ela pode chegar a ser uma das coisas que irritam a pele, que sensibilizam a pele, principalmente se você tem acne ativa, inflamada, se você tem lesões de acne que estão aí como machucada na sua pele. É mais interessante você usar um produto que não contenha fragrância. Mas o cheirinho é gostoso, tá? Não é um cheiro ruim, nem nada, é um cheiro bem fresco. Todos os produtos dessa linha, eu já mostrei pra vocês também o gel hidratante da NIT, se eu vou deixar a resenha pra vocês aqui nos cards, ele tem o mesmo cheiro. Então, todos os produtos da linha Controle de Olhosidade, você vai sentir a mesma fragrância, que é um cheirinho bem fresco, assim, de menta, sabe? De mentó. No quesito limpeza, vocês vão ver aí no vídeo como ele faz um pouquinho de espuma, mas não é uma espuma, assim, tão forte. Eu gosto bastante dele e eu tô usando desde fevereiro, todas as noites, no meu passo de dupla limpeza da pele. Se você não sabe o que é dupla limpeza, eu também vou deixar um vídeo nos cards aqui em cima pra vocês assistirem depois. Mas, enfim, eu realizo a dupla limpeza e o segundo passo, eu uso ele como gel de limpeza, né? Já faz bastante tempo. E o que eu sinto dele? Ele limpa muito bem a pele, sim, limpa profundamente. Como tá escrito aqui na embalagem, que ele limpa profundamente e desobstrui os poros. Eu acho que sim, com certeza, ele faz o que ele promete, que é limpar a pele profundamente. E, ao mesmo tempo, eu não sinto ele repuxar a pele ou deixar a pele muito ressecada. Mas, a gente tem que lembrar também que não é só o produto em si que não deixa a pele ressecada. Ele pode, sim, chegar a ressecar a sua pele se você lava a sua pele muitas vezes ao dia. Lembrando que eu só uso gel de limpeza uma vez ao dia, na rotina noturna, após utilizar um óleo na pele. Então, a pele fica mais protegida e não retira toda essa camada protetora da pele, tá? Eu não uso pela manhã. Por esse motivo também que eu não sinto a pele ressecar. Se você ficar lavando o rosto várias vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite, com gel de limpeza, sua pele, com certeza, independente do gel de limpeza, vai ficar mais ressecada, vai ficar mais danificada nesse sentido, tá bom? E o fato dele conter esses secativos, né, que seria o ácido salicílico e o ácido glicólico, pode ser que chegue a ressecar mais alguma pele que seja um pouco mais sensível. E aí, vem três perguntas muito importantes. Eu selecionei essas três perguntas, mas se você tiver mais perguntas, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois vocês. E aproveitando, se você está gostando desse vídeo, dessa resenha, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. A gente tem o objetivo de chegar a 50 mil fadinhas e alfinhas aqui no canal, o mais rápido possível. A gente está em 45 mil, então me ajuda se você ainda não é inscrito. Por favor, se inscreve, é muito importante pra mim. E vamos com as três perguntas mais importantes, que eu considero mais importantes ao redor desse tipo de produto. Sobre os ativos, pode usar esse tipo de gel de limpeza de dia? Ou seja, você pode usar um gel de limpeza que contém ácidos durante o dia, no período do dia. Como eu disse anteriormente, eu prefiro lavar minha pele com gel de limpeza somente à noite. De manhã, eu uso água morna ou água micelar, caso eu não for tomar banho na manhã, na parte da manhã. Mas você pode, depende aí da sua rotina de skincare, eu não sei como você está fazendo a sua rotina, mas você pode sim usar esse gel de limpeza que contém ativos, mas é importante usar um protetor solar. O que leva à seguinte pergunta. Esses ativos que estão em gel de limpeza, sabonete, etc. Tipo ácido salicílico, ácido glicólico. Eles realmente ficam na pele? E a resposta para essa pergunta é um pouco incerta, porque é muito difícil mensurar a quantidade de ativos que realmente ficam na sua pele, o que são absorvidos pela sua pele, quando você lava o rosto. O que esses ativos fazem nesse tipo de produto é ajudar a derreter a sujidade, o sebo, a oleosidade da pele. E aí a pele fica mais limpa. Principalmente quem tem a pele muito oleosa. Lógico que tem seus prós e contras, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. O que acontece é que, mesmo assim, esses ativos só ficam na pele o tempo suficiente para realizar essa limpeza mesmo. Ou seja, você pode até se beneficiar, porque ele vai realizar uma limpeza um pouco mais profunda, principalmente para quem tem a pele muito oleosa. Mas eu não considero que um gel de limpeza possa substituir um passo de tratamento na sua rotina. O que eu quero dizer com isso? É muito diferente você utilizar um sérum, ou um tônico, ou um creme que contém ácido salicílico, por exemplo, que é algo que fica na sua pele, do que você utilizar um gel de limpeza, que é algo que vai ficar aí na sua pele no máximo um minuto. Às vezes nem isso a gente demora para realizar a limpeza da pele e já vai sair. A sua pele, para ela receber um tratamento para a sua acne, você precisa de algo que fique ali por um pouco mais de tempo. E o gel de limpeza é algo que você não quer que fique na sua pele por muito tempo, por causa de outros ingredientes, surfactantes, sabão mesmo, que vai ressecar muito a pele se você deixar por muito tempo. E a última pergunta, é melhor usar um gel de limpeza que contenha ativos, ou um gel de limpeza que não contenha ingredientes ativos? É o que eu te falei, depende do seu tipo de pele e da rotina de skincare que você tem estabelecida. Se a sua pele é sensível, sua pele está muito inflamada, não está acostumada a tantos ácidos, sabe? Não tem essa resistência. Eu considero que seria muito melhor você se apegar mais a um tratamento, um sérum, um medicamento, ou se você já usa um tipo de tratamento, e que o seu gel de limpeza seja algo para a pele sensível, e que seja mais para o lado hidratante e calmante do que secativo. Esse gel de limpeza é mais secativo, ele vai realmente tirar essa oleosidade da sua pele. Existem outras opções, como por exemplo, o gel de limpeza da Cera V, que eu sempre comento aqui com vocês. Existem outras marcas também, o Serim. Tem linhas de produtos para a pele sensível, que limpam profundamente a pele, mas que também tem alguns ingredientes que hidratam, por exemplo, ceramidas. Todas essas opções eu vou deixar no box de descrição do vídeo para vocês, além do link para esse produto aqui. No entanto, se a sua pele é mais resistente, ou se você já chegou num ponto onde você talvez não precisa de tantos ativos assim, mas quer fazer uma limpeza mais profunda, realmente tudo depende da fase que está a sua pele. Eu, no momento, sinto que minha pele sim se beneficia de um gel de limpeza que contenha ativos, porque aí é uma limpeza um pouco mais profunda, e eu não tenho que utilizar tanto o peróxido de benzoíla ou o enxofre, que são mais fortes para manter a acne controlada. Eu acho que nessa fase, onde a gente tem que ter mais controle e menos ataque, assim, né, para a acne melhorar, desinflamar, faz mais sentido ter um gel de limpeza se você tem a pele oleosa, que contém ácido salicílico, por exemplo. Agora, se você começou a utilizar um produto como esse, ou começou a utilizar esse produto, e sente a sua pele mais sensibilizada, mais ressecada, desidratada, descamando, então é melhor suspender o uso e realmente fazer uso de alguma coisa muito mais leve, como uma água micelar ou um gel de limpeza que não contenha ingredientes ativos, que seja formulado para a pele sensível. E uma pergunta extra que eu acabei de lembrar, eu tenho certeza que você vai me perguntar nos comentários. Se você pode usar o gel de limpeza que contém ativos como ácido salicílico ou ácido glicólico, se na sua rotina você já tem outros ácidos, por exemplo, eu uso esse gel de limpeza, mas depois eu passo um retinol por cima, tem algum problema? E realmente não tem problema, por quê? Como eu te expliquei, os ativos que estão aqui, raramente ou dificilmente vão ficar na sua pele. Eles realmente são lavados com a água quando você enxágua. O que pode acontecer é a sua pele ficar mais sensível, mais desidratada, porque você está usando muitos ativos ou porque você está lavando muito frequentemente a pele. Mas não tem problema você usar esse gel de limpeza e vir em seguida com um cero de ácido salicílico ou um cero de retinal na parte da noite. Tudo depende aí de como você vai sentindo a sua pele. Uma das maneiras para melhorar essa desidratação ou essa ressequiedade da pele é você retirar realmente o gel de limpeza, se você usa um muito forte. Geralmente é o primeiro passo aí para ajustar um pouco essa rotina de skincare para que a sua pele não fique muito ressecada, não sofra muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha com perguntas e respostas sobre gel de limpeza. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, é muito importante para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!